Fala meu povo, Superfest na área, começando mais um vídeo de tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, também estou bem, eu sou o Igor E hoje galera, chegou o dia da gente dar um trato aqui no casinho Mas hoje é um dia especial Hoje é o ensaio fotográfico aí do casinho Hoje é o dia que a gente vai lavar ele e dar aquela geralzaça pra tirar as fotos Pra anunciar, né? Então, você que tá querendo um Ford Ka aí e quer comprar um carrinho zero Compre o nosso Ford Ka aqui, nosso casinho do leilão Que a gente pegou lá no leilão de locadoras Se você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhada aí no canal Que tem uns vídeos muito legais aí desse carro A gente comprando ele lá, a gente pegando ele É um carrinho muito novo, né? É um carrinho 2019, 2020 Tá com IPVA pago, 37 mil quilômetros Não tem retoque de pintura Eu sou o segundo dono, né? Que o primeiro dono era a locadora Aí agora ele tá aí 100% pronto Revisado, óleo novo, filtros novos Tudo zero, tudo zero Estepe nunca foi no chão Carrinho bem novinho, sem retoque de pintura Vocês viram? O carro, só... A única coisa que eu fiz nele foi lavar, né? Olha aí Olha aí que carro zero Carro estado de novo Cheira novo ainda, né? E é um carro, além de tudo, galera É um carro assim, muito confortável Entrega bastante coisa pelo preço Né? Esse carro, galera, faz um consumo fenomenal A gente... Esse carro tá fazendo 14,5 dentro da cidade Na gasolina Na estrada Fez aí... Beirou 18 Então, assim, é muito bom esse consumo, cara Muito bom Olha aí Carrinho zero Vamos dar um trato nele agora, né? Mas, assim, aproveitando, né? Pra... A gente... A gente... Sempre gosta Tem que... Como se dizia A gente tem que deixar aí todo mundo avisado Quem tiver interesse, tá? O carro tá aí Tá à disposição Vou anunciar ele hoje É... Vou... Pedir abaixo da tabela Pela passagem do leilão E... É a oportunidade da pessoa Comprar um carro aí Zero Carro estado de novo Os pneus originais ainda Carro 2020 Sem retoque de pintura Sem BO nenhum Tudo certinho Sem restrição nenhuma No documento Sem sinistro Sem nada Pessoa... É a oportunidade de uma pessoa Comprar um carro desse abaixo da tabela A gente sabe que hoje em dia Tá todo mundo vendendo carro acima da tabela, né, galera? Então... Essa daí É uma... É uma oportunidade muito legal Né? Bom, vou dar um trato aqui no carro Né? Vamos dar uma geral aí E depois que ele estiver limpinho A gente volta a trocar ideia aí Tchau! 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 tá aqui, manual, chave reserva, tudo aí, velho, tudo aí. Só chegar, aí, ó, a última troca de óleo foi com 33 mil e 800 quilômetros, agora ele tá aí com 37, óleo pra 10 mil, né, ali, ó, 10 mil, então, a próxima troca aí é só com 46, 43 mil quilômetros, né, ó, tá com 37 e 300, ó, óleo e filtro foi trocado de 18 do 6, pouquinho tempo, né, então assim, vai, a pessoa que pega esse carro não vai se esquentar nem com óleo, aí, os bancos, zero, galera, é aquele carro 2020, né, não tem muito o que falar, não, aí, é a pessoa que quiser um Ford Ka e vir cá olhar esse carro aqui, vai levar ele embora, porque não tem muito o que fazer, não, tem muito o que falar, o carro é, ele tem esse buraco aqui, ó, eu esqueço sempre de passar um paninho aqui, fica cheio de poeira, é, ó, regulagem de altura dos bancos, regulagem de altura e profundidade também, direção desse carro é muito leve, aí, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça pra todo mundo, uma belezura, né, o carro é uma belezura, vou mostrar pra vocês por baixo, aqui, ó, aí que show, show de bola, né, ó, zero, 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 o carrinho é muito top, vou mostrar pra vocês o step aqui, que nunca foi no chão, olha lá, ele tem abertura aqui, ó, porta-mala, tem na chave também, olha o tamanho desse porta-mala, lembrando que ele tem as alcinhas aqui, ó, tá vendo, as alcinhas aí que facilitam pra guardar a mala no porta-mala, que não rouba espaço, olha o step, o step continental, né, show de bola, contact 3, perfeito, tudo zeradinho, tudo funcionando, aí, ó, já coloquei a placa Mercosul nele, e é isso aí, velho, agora, é, vou tirar as fotos ali daqui a pouquinho, vou anunciar ele, e torcer, né, pra que a pessoa que compra seja inscrito do canal, porque se for, a pessoa já vai conhecer o carro aí, já vai saber da qualidade do carro, e, a gente vai poder ir conversando aí, com a pessoa contando aí também, eu sempre gosto de vender carro pra pessoa que eu conheço, justamente por isso, pra mim acompanhar, aí, o destino do carro, como é que o carro tá, né, eu acho isso bem legal, né, bom, então é isso, tá feito aí, é, tá anunciado também aqui, eu precisava anunciar isso aqui, porque já teve algumas pessoas, que no decorrer do tempo que a gente tá com o Ford Car, falou assim, olha, quando você for vender, quando você for vender, me avisa que eu tenho interesse e tal, então tá aí, vou anunciar o carro hoje, e se você tiver interesse, me manda um direct no Instagram, ou manda um e-mail, contato, superfest, é, canalsuperfest, arroba gmail.com, canalsuperfest, arroba gmail.com, e, a gente conversa, tá, que é feijão sem bicho, fechou? Então é isso, tamo junto, espero vocês aqui, pra daqui a pouco, tem dois vídeos por dia, inscreva-se no canal, vídeo novo todos os dias, até daqui a pouco, até o próximo vídeo, valeu, é nóis. Tchau. 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 Tchau.